Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje quarta-feira dia 8 de maio de 2024 existem certas situações que acontecem com a gente ou na nossa vida individual ou na vida da coletividade que elas são pedagógicas elas têm a função de nos ensinar alguma coisa nos esclarecer ou nos despertar muitas vezes de uma ignorância de um sono ou até mesmo de um negacionismo em relação às coisas da vida negar algo tentar maquiar algo é uma estratégia da nossa mente para tentar adiar um confronto para jogar para o inconsciente uma coisa que a gente não dá conta a gente não tá organizado o suficiente para lidar com isso então é um fenômeno dentro do psiquismo que ele é natural ele é compreendido mas ele precisa ser superado porque ele é algo que vai adiar um processo que tem que ser visto tem uma coisa que tem que ser entendida tem algo que tem que ser aprendido tem algo que tem que despertar na sua consciência mas quanto mais você nega quanto mais você faz vista grossa quanto mais você vai jogando aquilo para um campo de invisibilidade mais aquilo vai ganhando força ganhando força ganhando força e aí ele vem e e rompe na forma de um evento radical na vida que te se coloca em confronto com aquilo que você não quis que aquilo que você negou o que tá acontecendo no rio grande do sul nesse momento ele tem esse caráter é uma tragédia descomunal é terrível você ver as pessoas ali sofrendo perdendo sua vida né perderam uma vida inteira trabalhando acumulando ali os seus seus pequenos bens a sua pequena vida sua casa perdendo tudo isso é muito terrível por conta de um evento climático que foi avisado com antecedência que já se sabe que há uma tendência da ocorrência desses eventos climáticos e tudo isso o aviso o mapeamento da tendência tudo isso vem de um campo campo chamado ciência um campo que nos últimos pelo menos de 2016 para cá né foi sendo desmontado pelas políticas públicas neoliberais a política pública neoliberal que a política da direita ela desmonta o estado ela desmonta os equipamentos que fazem as medições a desmonta a os institutos que trabalham os outros cenários né ele tira a o financiamento das universidades né tira o financiamento dos institutos de pesquisa e aí vai fazendo o que com que a nossa ciência nossa academia nossas universidades vão ficando anêmicas né então nós vimos isso acontecer tanto na esfera federal na esfera estadual na esfera municipal existe hoje essa sanha dos governos de direita de querer tirar o investimento do estado que o estado faz na área da ciência da educação e eles que que eles fazem para justificar e fazer com que a população aplauda quando uma universidade é fechada por falta de verbas né que é uma coisa doida né porque uma população vai aplaudir o fechamento de uma universidade o fim de um instituto de de pesquisa porque porque colocam na cabeça dessa população envenenam ela dizendo que aquilo lá não prestava que quando na verdade era o mecanismo que poderia salvar a vida delas as pessoas hoje que estão aí alojadas em ginásios em casa de parente vivendo hoje com cobertorzinho e uma um armitex e que até um mês atrás estavam nas suas casas muito bem recolhidas elas começam a perceber que foram enganadas pelo discurso da direita é porque agora elas estão precisando de quem do estado do estado dos funcionários públicos dos servidores dos diversos entidades que trabalham no estado dos militares ou seja todo o corpo estatal do funcionalismo estatal precisa ser mobilizado para salvar para resgatar as pessoas e para isso isso tudo teria que ter reforçado com dinheiro com orçamento previsto para essas coisas e isso não foi feito não foi feito pelo prefeito de porto alegre de direita não foi feito pelo governador do rio grande do sul de direita né e quando nós vamos à esquerda e a esquerda prega um estado um estado maior um estado com maior presença um estado com maior financiamento das coisas existe essa política contrária a esse discurso contrário a política estatal que é típico discurso da rede globo a catanhede né do sardenberg do demétrio esse pessoal todo né eles também tem parcela de culpa no do que está acontecendo porque são pessoas que vem para desabonar todas as ações do estado eles são privatistas são pessoas que querem entregar tudo na mão da iniciativa privada eles querem fazer a privatização de tudo e quando o estado ele resolve criar um instituto eles resolve criar uma coisa de de pesquisa e isso vai gerar é vai vai ter gasto de dinheiro com isso eles vêm falar que o governo está gastando demais e que não pode gastar tem que ficar sem gastar dinheiro para quê para poder pagar o serviço da dívida e encher o bolso dos acionistas do mercado financeiro então catanhede demetrio manioli saderberg essa catraiada toda da globo news eles trabalham única e especificamente para o mercado financeiro que também tem culpa diretamente no que está acontecendo lá então nós temos que colocar que os responsáveis pela tragédia do sul é a chuva a chuva é o que ocasionou a tragédia e a chuva foi avisada e a chuva ela é produto de uma desregulação do meio ambiente por conta do desmatamento por conta da poluição por conta da ação que estraga o meio ambiente então isso que gerou essa chuva porque não é um caso isolado não é igual ao caso de 1941 que aconteceu em 1941 mas não aconteceu em 1942 e 43 agora o que aconteceu agora no rio grande do sul aconteceu semestre passado e vai acontecer no próximo semestre também quando vierem os ciclones extratropicais do período da primavera vai acontecer de novo porque porque nós temos que encarar a realidade que a nossa realidade mudou a realidade climática do brasil mudou talvez irreversivelmente e mudou porque nós desmatamos demais queimamos demais mineramos demais matamos espécies demais na sanha na ânsia na ambição desmedida de explorar explorar servir ao regime ao sistema capitalista e encher as burras hoje do mercado financeiro que é o que quer reger as nossas vidas então quando a gente vem com a proposta que a gente tem que tirar o mercado mercado ele não tem que reger as nossas vidas que tem que organizar a sociedade financiar as coisas a sociedade é o estado brasileiro então abre-se aí a verdadeira guerra hoje não é entre esquerda e direita a extrema direita ou extrema direita a guerra entre nós vamos querer um estado forte e a maioria do brasileiro quer porque o brasileiro quer ir no SUS o brasileiro quer uma escola pública gratuita e isso quem dá o estado nenhuma iniciativa privada vai dar escola pública bate na porta uma escola particular pergunta quanto que tá matrícula se ele vai querer te dar escola de graça então assim o povo quer o estado isso é fato o povo quer o estado o povo quer a saúde gratuita ele quer a educação gratuita e quem é que dá isso é o governo é o estado é ele que dá então quando você tem a Globo News a catraiada toda lá falando que tem que privatizar tudo quando você tem um Tarcísio em São Paulo que não privatizar Sabesp nessa situação que nós estamos vendo climática acontecendo se o estado de São Paulo entrar num processo de estiagem a água tiver na mão da iniciativa privada e não público o que vai acontecer São Paulo aí você vai lá na urna por birra e vota no Tarcísio por birra porque o moleque roubou seu celular então você acha que você tem que colocar o Tarcísio na é muito é um pequeno é um pensamento muito pequenininho então quando a gente vai fazer aqui o cômputo dos responsáveis pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul né o que ocasionou foi a chuva cuja explicação está nas alterações climáticas por conta dos seres humanos mas temos aí o que de um lado o que um dos responsáveis o negacionismo climático que vem de onde da extrema direita Nicolas né o Pablo Marçal Geir né Zambelli toda essa catraiada né da extrema direita os bolsonaristas são negacionistas do clima eles ficam falando de coisas totalmente absurdas teorias da conspiração fala que isso daí agenda dos bildenberg que isso daí que produziu é harpe eles criam um monte de explicações que caem na mente das pessoas que são iludidas e que são que tem baixa formação em ciência então elas passam acreditando a gente vai falar nesses discursos nos discursos irresponsáveis e quase criminosos de um Ricardo Felício por exemplo uma fraude então começa aí negacionismo do lado e na outra ponta agora o que que eles fazem né se eles já atrapalham ali no início com negacionismo eles vão no final da história atrapalham com as fake news como Pablo Marçal por exemplo né então eles colocam fake news e que as as doações estão sendo roubadas interceptadas porque daí as pessoas param de doar então eles querem o caos eles querem que as pessoas morram de fome morram de frio morram desabrigadas esse é essa é a índole da extrema direita que não está fazendo nada absolutamente nada em termos de gerar recursos para o povo do Rio Grande do Sul quem está fazendo a esquerda os artistas né os pensadores a juventude esse pessoal que está se mobilizando para salvar o Rio Grande do Sul então tá ficando claro mas ainda tem pessoas que querem manter a venda do seu rancor do seu ressentimento da sua ignorância né elas querem manter essa venda e sobre toda essa história né os negacionistas os os publicadores de fake news né nós as alterações climáticas quem é o grande o maior de todos responsável por isso o grande e permanente e quase que indefectível sistema de exploração capitalista é isso que tá se faltando falar com todas os as letras né que é o sistema de exploração capitalista é esse sistema que tá explorando a terra como ela como se ela fosse inesgotável e ela não é os recursos naturais eles vão se esgotando e além do que produz toda a sorte de desequilíbrios ambientais por isso que esse pessoal eles usam negacionismo usam as fake news para tentar e eles recebem por isso tá não pense você que esse pessoal fica lambendo o saco do Elon Musk à toa não é por liberdade essas coisas todas porque eles ganham dinheiro sim eles ganham dinheiro para fazer o mal no Brasil pessoas deputados políticos de extrema direita recebem dinheiro desses bilionários canalhas não é só o Elon Musk é que ele é o que dá a cara aí é para mostrar para poder propagar e criar o inferno nos países com fake news com mentiras negacionismos dos mais diversos combate né atacam professores da universidade atacam as escolas atacam as academias atacam os institutos de pesquisas então toda essa caterva tem responsabilidade direta no que tá acontecendo no Rio Grande do Sul então a gente tem que começar a olhar é político essa história não tem que politizar como se não tem que politizar porque foi a política ou melhor a má política política ou a não política que em que não fez o que tinha que fazer cuidado meio ambiente fazer as medidas de proteção fazer o deslocamento das pessoas antes que a tragédia acontecesse esses são atos de decisão política aí vem o imbecil vem o ignorante a pessoa que reclamar porque a gente fala de política tem que falar de política porque a política que fez com que a água e a água invadisse a sua casa a foi a chuva foi a chuva porque nós não tivemos uma ação política prévia em relação a isso e não temos ação política para planos do futuro porque tá resgatando agora e quando vier setembro com outro ciclone extra tropical vai acontecer tudo de novo então assim primeira coisa que a gente tem que fazer eliminar da política essa catareada de extrema direita parem de votar nessas pessoas parem de votar nesses imbecis que não tem condições de fazer nada são pessoas são asnos eles não conhecem ciência eles só ficam com bíblia debaixo do braço fazendo moralismo terrorismo em relação a a violência urbana a pauta deles é isso violência urbana né PCC é não sei o que ou então corrupção eles só falam disso porque porque eles são isso eles são PCC eles são a perdição a extrema direita é o mal personificado no nosso país tá o bolsonarismo é o mal basta você ver as pessoas que você convive que são bolsonaristas são mal caráteres que são as pessoas que vem aqui atacar no canal porque porque são mal caráteres são gente ruim alma ruim alma que deveria abrir um fosso e chupar todo esse povo para o inferno vai ficar queimando até a eternidade e vão não porque mortes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul se devem sim culpas a essas pessoas que propagam fake news que propagam teoria da conspiração que fazem negacionismo e que seja responsabilizado tá vendo uma movimentação do governo no sentido de responsabilizar não sei até onde isso vai até essa vontade política vai porque esse ministro pimenta eu não gosto muito dele não gosto da atuação dele mas enfim a gente espera que caia a ficha e que se comece a mover as rodas institucionais e jurídicas para gente morrer essas pessoas morrer a extrema direita responsável por todos que lá foram responsáveis pelas mortes na convite porque fizeram as pessoas não se vacinar criar um monte de mentira sobre vacina e pessoas não se vacinaram e morreram por conta das mentiras dos bolsonaristas e agora os bolsonaristas ficam mentindo nas redes sociais em relação às coisas do Rio Grande do Sul impedindo que as pessoas mandem dinheiro mande coisas mentiras mentiras e mais mentiras tá enquanto o governo está lá trabalhando está fazendo seu seu papel chamando a sociedade chamando as instituições para dar conta dessa situação toda essa é a verdade mas a maior reflexão de todas é que se a gente não não derrubar o capitalismo pelas nossas próprias consciências a natureza vai derrubar porque ela vai cada vez mais para enfiar na cara do negacionismo do negacionista vai estampar na cara de tragédias ambientais que vão se tornar cotidianas na nossa vida aguente espere porque é isso que vai acontecer se nós não tomarmos tento se nós não tomarmos as rédeas e tirarmos isso da mão da extrema direita mas para que isso aconteça você tem que parar de votar em major capitão pastor essa catraiada que só tem feito mal para o país e o voto seu é fundamental porque o teu voto vai salvar vidas lá na frente vidas que serão atentadas por conta das mudanças climáticas e você poderá ser a próxima vítima a sua família seus filhos as suas crianças poderão ser as próximas vítimas do seu voto na extrema direita pense nisso bolsonarismo jamais tire isso da sua vida tira isso da sua mente tira isso da tua perspectiva política e a gente busque quem traz soluções quem traz ciência quem traz educação quem traz cultura é isso que vai fazer com que a gente consiga superar um desafio monumental que é sobreviver as catastróficas mudanças climáticas que só estão começando e aí o recado se você gostou desse vídeo de um like aqui deixa aí o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço